Olá meninas, que bom estar com vocês novamente nesta noite para dar continuidade à jornada essência. Ontem eu falei do valor da mulher e hoje eu vou falar das marcas que a mulher de valor carrega. Então é muito importante que você esteja atenta, não perca nem um minutinho, fica comigo e que Deus nos abençoe, amém? E eu vou iniciar falando da nossa imagem própria. O que é a imagem própria? É o conjunto de ideias, de pensamentos e de sentimentos que nós temos sobre nós mesmas, ou seja, o modo como nos vemos e nos sentimos. A Bíblia diz em Provérbios 23, 7, que assim como você pensa em sua alma, assim você é. Portanto, aquilo que pensamos sobre nós irá influenciar diretamente em nossa vida, nos nossos relacionamentos, no casamento, no trabalho, na vida como um todo. E quando é que a imagem própria se torna uma boa imagem própria? É quando nós nos estimamos, quando nós nos valorizamos e nos aceitamos apesar das nossas falhas, das nossas dificuldades, das nossas limitações. Mesmo assim nós nos aceitamos e nos estimamos. É a autoestima. E como é que a autoestima se desenvolve? Se desenvolve durante o crescimento, na formação da nossa personalidade, do nosso caráter, com base na observação e nos relacionamentos. Na família, no núcleo familiar, no núcleo estendido também a avós, tios, primos, com base nos relacionamentos na escola e na comunidade em que as pessoas vivem. Alguns ambientes são muito favoráveis à formação da autoestima. Outros ambientes que a pessoa vive, infelizmente, não são favoráveis a uma autoestima. São ambientes hostis, são ambientes de muitos conflitos problemáticos, que infelizmente a pessoa experimenta palavras de desvalor, de desamor, de inadequação, de desqualificação. E essa pessoa, então, passa a crescer com muitas feridas emocionais, com muitas lacunas e vazios de amor e de aceitação. E então ela cresce sendo um produto daquilo que determinaram que ela fosse. E ela busca dependência da aceitação e de validação das outras pessoas. E essa pessoa, então, passa a ser infeliz, passa a ter uma vida improdutiva, uma vida paralisada, com potencial bloqueado. E então essa pessoa passa a se perguntar por quê? Ela não se entende, não entende o que acontece com ela, não entende no mundo o que está acontecendo, e ela começa, então, a questionar por quê, Deus? Por que isso acontece comigo? Por que eu não vivencio os sonhos? Por que eu não consigo realizar coisas? Eu não consigo sair disso? Os meus relacionamentos são tão problemáticos, os meus relacionamentos não avançam, não prosperam. Por que eu, Deus? Onde foi que eu me perdi na vida? E talvez você já tenha feito essa pergunta, e assim como eu lembro da história de Jó, você conhece essa história, como eu conheço, Jó perdeu tudo de um dia para o outro. Nós sabemos que ele perdeu seus filhos, seus bens, sua saúde e sua perspectiva de vida. Ele não tinha mais como prosseguir, porque ele não tinha mais saúde. E então ele começa a questionar Deus por quê, o que foi que eu fiz, eu não estou entendendo quem eu sou, o que está acontecendo, eu fiz tudo certo, eu tentei fazer tudo certo, e onde foi que eu errei? E aqui eu quero conjecturar com você, porque, e se Jó tivesse lido o primeiro capítulo da história dele na Bíblia? Lá está escrito, porque Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó. Será que Jó ficaria em paz e falaria, bom, se Deus permitiu, então eu posso ficar tranquilo que em algum momento Deus vai entrar com restauração e restituição. Só que não, Jó não tinha conhecimento de Deus. Não entendia quem era Deus, quem ele era em Deus e através de Deus. Mas um dia, então, Deus se revela a Jó. Começa a trazer respostas para Jó. Que Deus é o Deus criador, Deus soberano, Deus poderoso. Então, Jó começa a entender quem é Deus e mais, ele começa a entender que Deus está lhe dando importância. Jó, estou aqui respondendo as suas perguntas, Jó, você tem valor para mim, Jó, você é importante para mim. E nesse encontro, então, Jó tem a sua vida ressignificada na importância de que ele tinha em Deus e na vida. A vida de Jó foi restituída em todos os seus bens, seus filhos, e ele viveu longos anos celebrando isso. Mas ele viveu longos anos com um relacionamento de intimidade, porque agora ele entendia quem era Deus, quem ele era em Deus e através de Deus. Sabe, minhas amadas, há uma grande importância e nós temos autoconhecimento. Hoje, os consultórios de psicologia, psiquiatria, os coachings, recebem muitas pessoas em busca do autoconhecimento. E é muito importante a busca do autoconhecimento, a busca de autoestima e entendimento do mundo em que vivemos. Mas se nós não entendermos a autoestima com ele, a autoestima que vem do alto, do altíssimo, de quem realmente somos, de quem pertencemos, de onde viemos e qual o significado da nossa vida. E qual o destino para o que Deus nos criou, que é manifestar a glória dele. Se nós não entendermos isso, nosso autoconhecimento fica, eu diria, manco, fica pela metade. Então há uma grande importância de conhecermos a Deus verdadeiramente, para sabermos quem somos e entendermos o mundo no qual nós vivemos. E então Jó teve a sua vida ressignificada. Traga à memória aquilo que te traz a esperança. Em algum momento Deus realizou algo em sua vida que foi grandioso e que você viu que Deus se importava com você. Que Deus te trazia valor. Olha, minha filha, eu me importo com você, eu te amo. Preste atenção. Então traga a sua memória, vive seu coração de que você não está esquecido e que Deus não está inerente às suas dores, aos seus sofrimentos e às suas lágrimas. E Deus quer cada dia mais revelar o quanto Ele te ama e o quanto você é importante. Veja, Jesus quando esteve entre nós, a marca do ministério de Jesus era amar servindo as pessoas. Quando Jesus servia as pessoas, Ele agregava valor às pessoas. Olha, você é importante. Olha, você é salvo. Olha, você está curado. Olha, você é salvo, você é luz. O Senhor sempre parava para escutar as necessidades. Olhava para as pessoas, permitia que as pessoas tocassem nele. Ele agregava valor. Isto é uma marca muito importante que você precisa conhecer, porque o Senhor Jesus, Ele multiplicava valores do reino. Um dia, Filipe, apóstolo de Jesus, está em João 14. Filipe diz, Jesus mostra-nos o Pai. E Jesus disse, Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e você me diz, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, Filipe, vê o Pai. Jesus o tempo todo veio revelar o amor do Pai. Pensa comigo. Jesus morreu na cruz para que tivéssemos nossos pecados perdoados, tivéssemos salvação e vida eterna. Mas quando Deus ressuscitou Jesus Cristo, foi para que nós tivéssemos vida em Jesus Cristo. E Jesus hoje está assentado à direita de Deus Pai, com o corpo glorificado, tanto Deus quanto o homem. E nós estamos assentadas com Jesus nas regiões celestiais. Minha amada, pense no significado da sua vida, na importância da sua vida e o que Jesus está trazendo de valor na sua vida. Muito bem, Lígia, como que isso acontece na prática? Vamos lá, vamos para Efésios 2, 10. Vem comigo, presta atenção. Porque somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus para boas obras. Você foi criada para boas obras, as quais Deus já preparou para que andássemos nelas. Você tem um futuro abençoado já por Deus, porque o Senhor já nos corrobou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais e na vida terrena para quais nós vamos vivê-la. E como que o Senhor, então, nos proporciona para que possamos viver essas boas obras? Como que eu posso viver essas boas obras? Vem comigo em 1 Pedro 2, 9 também. Deus nos fala assim, Vós, porém, sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real de um reino, realeza, povo de propriedade exclusiva. Nós somos exclusivas de Deus poderoso, Criador do céu e da terra. Veja o seu valor, a fim de, a fim de, proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz, da morte para a vida, da maldição para a bênção. O Senhor nos trouxe tudo isso em nós. E ainda Paulo nos diz em 2 Coríntios 5, 20, que nós somos embaixadoras em Cristo Jesus. Temos autoridade. Somos uma representante máxima do rei, do rei dos reis Jesus Cristo, deste reino maravilhoso que aqui estamos. Portanto, nós vivemos em duas dimensões. As dimensões celestiais, porque estamos assentadas com o Senhor e vivemos nas regiões terrenas. Veja que importância, porque o Senhor disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, e de fazer discípulos de todas as nações. O Senhor tem um crescimento a partir das nossas vidas exponencialmente, e foi dada toda a autoridade no céu e na terra para que nós fizéssemos discípulos, ensinando-os tudo o que o Senhor nos ordenou, batizando o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eu estou dizendo tudo isso para que você entenda o quanto há de valor em nós, o quanto o Senhor, então, nos preparou, nos habilitou, derramou sobre nós talentos pessoais, dons pessoais, para que pudéssemos, então, fazer boas obras. Então, quais são esses talentos? Presta atenção. Vou também conjecturar contigo, parafrasear e trazer um pouco de poesia para nós, e um pouco desse amor maravilhoso de Deus sobre as nossas vidas. Vou falar um pouco de Gênesis 1, Gênesis 2, que você conhece a história. Quando Deus criou todas as coisas, criou pela palavra. Haja luz, haja firmamento, haja as águas, a separação das águas. Maravilhoso. Mas quando Deus fez o homem, a Bíblia diz que ele formou do pó, façamos o homem a nossa imagem. Deus nos formou com zelo, com amor, com cuidado, diferente da criação. Nos fez de forma especial a sua imagem. A Bíblia diz que ele soprou o sopro de vida sobre as narinas do homem. Isso significa que ele refletiu sua face sobre o homem, comunicando o seu ser, comunicando o seu caráter, comunicando os seus atributos, suas virtudes a nós. Quais são esses atributos que ele comunica a mim, a você, que possamos fazer boas obras e agregar o maior valor da nossa vida e o autoconhecimento de quem somos e quanto somos importantes e quanto temos para cumprir o destino de manifestar a glória dele. O amor. Nós só podemos amar ao próximo como a nós mesmos, porque ele é amor e ele nos amou primeiro e por conta de ele ser amor nós podemos amar. Do contrário, nós não poderíamos amar ninguém. Sabedoria, ele é a sabedoria. A palavra de Deus diz que nós podemos pedir a sabedoria e acessar a sabedoria dele, que é esta fonte para sabermos como viver nesta vida, como entender quem somos e este mundo em que vivemos. Podemos ter sabedoria para discernir todas as coisas, tomarmos decisões, discernirmos sobre as nossas emoções. Nós precisamos de sabedoria sobre nós mesmos e sobre o mundo que vivemos. Ele é a sabedoria. Ele é a bondade. Nós só podemos ser bons porque Deus é bom o tempo todo. Nós podemos exercer a atitude de Cristo de fazer o bem porque Deus é bom e ele está em nós. Do contrário, faríamos o mal que não queremos fazer e o bem que queremos fazer muitas vezes não fazemos. Veja, ele é a verdade. Nós andamos em verdade imutável porque ele é a verdade sobre nós. Ele é a justiça. Nós só podemos andar em justiça, em retidão porque ele está em nós com a sua justiça. A santidade. A beleza da santidade de Deus está em nós. Nós podemos resistir às tentações, resistir o pecado, resistir o dia mau porque a santidade de Jesus está em nós. E a misericórdia. Misericórdia é a coisa linda de Deus, um amor visceral, um amor que perdoa, o amor que ama, que nutre, que cuida, que é o resed, em hebraico esta palavra, que é um sentido de um amor visceral que perdoa. Nós só podemos perdoar porque ele é a misericórdia em nós. E aqueles que são misericordiosos alcançam misericórdia. Muitos desses atributos estão no fruto do Espírito sobre nós. saibam o quanto de valor há em nós porque nós então fomos reconciliados com o Pai hoje através de Jesus Cristo e nós podemos acessar esta fonte de atributos, de virtudes para que possamos andar neste mundo vitoriosas com autoridade de Jesus Cristo. Portanto, há valor em nós, há valor em você. Você é um tesouro, você é uma obra-prima para realizar obras como Jesus fez e ainda maiores que Jesus fez. Eu quero que você entenda o significado da sua vida, da minha vida e como nós podemos ser vitoriosas e vencermos justamente porque nós temos tudo ao nosso dispor para servirmos e transmitirmos os valores do reino. E então nós precisamos renovar a nossa mente, entender quem somos e onde estamos. Veja, como eu disse, muitos desses atributos estão no fruto do Espírito. E servir, meus amados, no momento que nós vamos servir, vai extrair o que temos de melhor em nossa vida. Mas também servir vai ensinar sobre o que temos de pior em nós para sermos transformadas. Servir vai nos ensinar o autoconhecimento e amadurecimento sobre nossas emoções. nós não vamos mais ser carregadas pelas emoções e sim nós vamos carregar as emoções em equilíbrio. Vamos obter discernimento das coisas entre céu e terra e temos domínio sobre as emoções, sobre as nossas decisões, sobre as nossas atitudes, sobre os relacionamentos, porque somos corroboadas de todas essas virtudes para nós proclamarmos essas virtudes do Pai que está em nós e sermos então esse instrumento de bênção, esse instrumento de valor que temos valor e agregamos valor ao próximo, como Jesus fazia. Jesus agregava valor e importância às pessoas porque ele tinha valor e assim nós temos isso em nós hoje. Então eu quero que você entenda o sentido da sua vida, a importância do seu autoconhecimento, que você receba a autoestima do alto com um L e que você saiba o quanto você é importante para este reino, o quanto você é marcada por essa patente, por este selo do Espírito Santo, por essa patente de embaixadora de Cristo Jesus aonde você coloca os pés, você tem representatividade do céu. Então, veja, precisamos ressignificar nossa vida. Jesus quando esteve conosco, ele ressignificou a vida das mulheres por onde ele passou, ele redimiu valores. Naquela época as mulheres não tinham voz, não tinham representatividade, mas ele mudou a história e ressignificou em valor. Veja o que ele fez com Maria Madalena, você conhece a história? Uma mulher atribulada que o Senhor a libertou de sete demônios, então ela passou a caminhar com ele. Ela passou a sentar para ouvir seus ensinos. Naquela época mulher não tinha muito acesso a ensinos, as escrituras e o Senhor permitia que as mulheres sentassem para ouvir, permitia que as mulheres viajassem com ele. Maria Madalena passou a investir financeiramente no seu ministério. Maria Madalena caminhou e viajava com Jesus Cristo, acompanhou-o no Calvário, na cruz e ela recebeu uma das mensagens mais importantes da história da redenção. Jesus disse vai e diga que eu estou vivo porque ela ouviu ressurreto. A vida dela teve um outro significado do encontro que ela teve com Jesus. Veja a mulher samaritana, uma mulher tão marcada pela dor, de tantos relacionamentos em sucesso, em sucesso de que não se sabe se ela foi divorciada, se ela ficou viúva nesses cinco casamentos que ela teve e no outro que ela estava, nem era marido. e ela vai ali ao poço ao meio-dia porque tem vergonha, porque se sente culpada, porque não queria ver as caras e bocas das pessoas, então ela ia ao meio-dia para não encontrar ninguém porque ela se sentia envergonhada da vida dela, se sentia menosprezada, se sentia desvalorizada. Mas quando Jesus então revela quem ele é e ela procura entender olha onde que eu posso adorar a Deus, ela buscava onde eu posso encontrar a Deus. naquela época pensava-se que Deus se encontrava somente no templo, então Jesus diz olha, agora você pode adorar em espírito e em verdade. E ela então tem a sua vida completamente ressignificada, as suas feridas de alma, a sua vergonha, a sua culpa, essa nada é curada e ela passa, sai e vai pregando, não tem mais vergonha, não tem mais medo, não tem culpa e sai dizendo eu encontrei um Messias, eu encontrei vida, eu encontrei significado em minha vida, minha vida hoje tem um novo sentido de fazer boas obras e levar os valores do reino, ensinar os valores do reino, ensinar os outros a ensinar, liderar ensinando liderar, então veja a maravilhosa obra quando Deus traz conhecimento de quem ele é, de quem nós somos nele e através dele o valor que nós temos o valor que há em você e então o Senhor sempre para todo propósito há um tempo e um modo e presta bem atenção no que eu quero falar contigo neste tempo pandemia, pós pandemia o Senhor está fazendo de um novo modo sobre nós o Senhor pede para que nós então transformemos a nossa mente para entender quem somos neste tempo como estamos agindo como estamos indo às nações como estamos então proclamando as virtudes como estamos representando e fazemos boas obras e ele me disse Lígia preste atenção eu estou fazendo um renovo de marca eu estou renovando a marca de vocês eu estou fazendo um que se chama hoje muito comum em marketing um rebranding e mudando a personal branding marca pessoal branding é marca personal e ele disse preste atenção neste conceito sobre a importância deste tempo e o modo como vocês hoje estão proclamando as virtudes e representando o reino a importância disso e então eu fui buscar quem trabalha com marketing falei com a Flávia Molina que está conosco aqui na jornada falei com minha filha Mariana que é publicitária porque eu sei que isso é uma ferramenta muito importante para marcas de produto mas o senhor estava falando da nossa marca pessoal personal brand e ele então me disse olha veja a importância disso o que que é o conceito eu fui entender o conceito o conceito é para criar presença criar autoridade naquilo que você é bom e influenciando determinado grupo através da sua história conhecimento e visão de mundo ou seja presença eu e você temos a presença de Deus a presença do reino a presença da luz temos autoridade naquilo que somos bons porque o senhor nos habilitou o senhor nos trouxe dons e talento e nós somos autoridade porque o senhor é autor da nossa história e nós somos co-autoras com ele da nossa história de sucesso de superação de ressignificação essa é a autoridade que nós temos para sermos boa influência para determinado grupo da sua história trazendo conhecimento e visão de mundo as suas histórias e as minhas histórias curam outras histórias que curam outras histórias as nossas histórias edificam outras histórias que edificam outras histórias o senhor nos marcou com histórias de superação de transformação de renovação e nós temos essa autoridade de boa influência sobre aquilo que ele nos corruou com tudo que eu lhe falei até agora com as virtudes do pai com dons e talentos minha amada veja o que o senhor está fazendo para que nós nesse tempo possamos expandir exponencialmente cada um de nós com a multiforme sabedoria de Cristo uns pregam uns falam uns escrevem nós temos a internet nós temos hoje toda tecnologia a nosso dispor para expandirmos para servirmos ao senhor e transmitirmos o valor dos reinos de uma forma de um grande crescimento está tudo ao nosso dispor neste tempo a este modo de nós sermos essa marca do senhor como que vai a sua marca como que você tem sido boa influência como que você tem servido ao senhor com a sua história que é tão importante a sua história que transforma outras histórias por isso nós podemos fazer boas obras por isso nós podemos proclamar virtudes porque hoje nós temos tudo ao nosso dispor e podemos refletir como estamos agindo como está o seu autoconhecimento como está a sua autoestima que vem do alto como está o seu conhecimento e entendimento deste mundo que estamos vivendo e é disso que o senhor tem falado preste atenção no tempo e no modo onde você vive como onde você está exercendo a sua marca a sua boa influência com toda autoridade porque o autor da nossa história quer que sejamos coautoras de uma história de superação de cura de transformação amém então veja só que importante que eu quero falar com você nós viemos então assim como ele enviadas para amar e não rejeitar para construir e não derrubar para atrair e não espalhar para somar e não dividir para ser agradável e não desagradável para ser confiável e não desconfiável para fluir através da sua vida a graça de Deus porque tudo isso que nós falamos é graça de Deus sobre nós então lembre-se da importância que você tem em você um tesouro em você um valor você é uma joia como um diamante falamos ontem que dura para sempre nosso brilho dura para sempre aquilo que fazemos hoje irá refletir por muitas gerações e nesse momento eu quero que você olhe aqui comigo Deus me permite passar por provações mas eu sei que ele me ama e sempre está comigo Deus me permite passar por tribulações mas ele me transforma em uma pessoa forte cheia de fé e me sustenta com seu amor e fidelidade o Senhor vai te sustentar com amor e fidelidade porque a palavra dele é imutável e o amor dele é imutável jamais te deixará Deus me permite passar por sofrimento mas me deixa repousar em seus braços e no seu amor você tem aonde repousar nos momentos difíceis nos momentos de tribulação nos momentos de dificuldades repouse nos braços do Senhor mas depois continue firme e forte o Senhor no seu imenso e infinito amor transforma cinzas em glória tristeza em gozo e espírito angustiado em vestes de louvor e é assim que ele faz na minha vida e na sua vida nunca se esqueça quem você é a quem você pertence e a importância que você tem para o reino de Deus e para todos aqueles que te cercam Deus te abençoe até amanhã Deus te abençoe Deus te abençoe fã